Vamos lá para a nossa aula de produção de texto, tá? Vamos lá, vamos ler o texto aqui, vocês vão copiar aí no caderno e as perguntinhas, tá bom? Dá um pauzinho no vídeo, copia o texto no caderno e poder responder as perguntinhas. Vamos lá, a vaca. Viúva é uma bela vaca, ela é da vovô velha. Vovó, leva a viúva à vila, a meninada bebe a vaca e fala. Vovó, dá leite da viúva para nós, a meninada bebe leite e comemora. Número 1, quem é a vaca? Viúva. Viúva é o nome da vaca. Onde a vaca vai? Ela vai à vila. E aqui embaixo vocês vão desenhar a viúva e a vovó velha, né? Desenha a vaquinha e desenha a vovó velha, que é a dona da vaquinha, tá bom? Então, beijo. Até a próxima semana, tá? Fiquem com Deus e vou finalizar a semana. Fiquem com Deus e vou finalizar a semana.